As vezes no mundo, merda estou no fundo Nos meus pensamentos desapareceram como fumo Mas não me iludo com essa fucking bodega Sou mais um Gino Street com a esperança de sair da merda Penso no Mike, penso no Ted, antes como tudo era As tuas levai-me a mami logo a seguir o Modreta Desde infante que eu perco tropas na chope, cadeia ou drogas Só quem perde alguém sabe como a dor é foda Dizem que a morte nunca é promessa de Deus para nós, tropa Mas shit, porquê que alguém que eu nega mais adora? A alma chora, por ti implora, diz que tu foste embora Partiste, levaste um pouco de mim contigo nessa hora Droga, lágrimas de uma fora Tu sempre serás uma lenda nas ruas da rei da G E as vezes, eu penso e de repente eu vejo Merda estou no peito e lembranças que faço e feio Meu Deus, porque esta dor é uma orgulha sem fundo que não para de entrar Vocês deixaram-nos colar, mas tristes olhavam o céu O coração ferido, soldado como um rodeu Meu Deus, porque esta dor é uma orgulha sem fundo que não para de entrar Vocês deixaram-nos colar, mas tristes olhavam o céu O coração ferido, soldado como um rodeu E a conta de soldados perdidos na boa hora Cada vez que um dia acaba o escuro vem o bairro e chora Mais uma titro aberta, mais uma JP Não há nada que afogue os magos como é nascente Pituado a cortar com a notícia de uma tragédia Mais um brother focado estupidamente na feira E a rua dá, a rua tira, te deixa marcada As vezes lava o cara com os lagrimos derramados Preston Peace para todo o brother que foi É da ida ao cemitério, por dentro nos destrói Eu sei que no céu há uma estrela com um caio de voz Relembrados para sempre com um sabor atroz As vezes rodas com uma vida curta como um cálice Onde estávamos hoje o gosto foi assim num ápice Porquê que não tive como brother naquele dia fantástico? Provavelmente hoje estaria acusado de homicídio e destino É estranho, mano, há cenas que não compreste As cenas que são pós-demandidas tem tudo quatro paredes Vocês no céu, na terra, retais, no matter what O vosso legado está vivo conosco, sempre ficará Meu Deus, porquê esta dor é? Uma orgulha sem foda, não pára sem tránsito Vocês deixaram os colágrimas que estes olhavam o céu Com o coração ferido e isolado como um iel Meu Deus, porquê esta dor é? Uma orgulha sem foda, não pára sem tránsito Vocês deixaram os colágrimas que estes olhavam o céu Com o coração ferido e isolado como um iel Meu Deus, porquê esta dor é? Uma orgulha sem foda, não pára sem tránsito A'm trên o bachebo, não pára sem tránsito Não dá um bi cacheiro Holly 애�ondria com tránsito Tu é o dito que o prades Ya, lez des 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 Kun calendar Legenda por Sônia Ruberti